O ministro Gilberto Kassab, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã, foi delatado pelo empresário Wesley Batista, da Friboi. Em um dos depoimentos, Wesley relata que pagava 350 mil reais a Kassab por mês, porque o considerava de alguma influência. Assista. O 4 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Wesley Mendonça Batista, acompanhando seu advogado, doutor Francisco de Assis Silva, na sede da Procuradoria-Geral da República. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Wesley, em relação a esse tema trazido no anexo, denominado Gilberto Kassab, o que o senhor tem a dizer? Gilberto Kassab, quando a JBS comprou o Bertin, nós herdamos um relacionamento que o Bertin tinha com o Kassab. Só para esclarecer, comprar o Bertin é o grupo de frigoríficos do Bertin, né? Frigoríficos e curtumes, essa parte, eles têm outros negócios, a família Bertin tem outras atividades, mas nós compramos a atividade frigorífica e de couro deles. Quando nós compramos, o Bertin, por qual razão eu não sei, por qual interesse eu não sei, o Bertin tinha um contrato com o Kassab, que o Bertin alugava uns caminhões para puxar container, para fazer transporte de container, do Kassab, caminhões legítimos que o Kassab comprou em nome dele e alugou ao Bertin. Só que o contrato tinha, dois contratos, um do aluguel pelo valor legítimo e real que o Bertin pagava e outro contrato que era um complemento dentro, como consultoria. E a JBS comprou o Bertin no final do ano de 2009, ficou de 2010 até final do ano passado, pagando esse contrato de aluguel dos caminhões, mais um adicional de 350 mil reais, que era propina, não existia, em que pese a JBS nunca teve nenhum negócio específico com o Kassab. Por que que pagávamos? Porque o Kassab foi ministro por algumas vezes, era uma pessoa que nós considerávamos de alguma influência, tinha sido prefeito, em algum momento poderia ser governador ou vice-governador, ou ministro de novo, como é hoje ministro. Nós concordamos em ficar pagando esse overprice desse contrato do aluguel dos caminhões, que era um overprice de 350 mil reais por mês, por conta de alguma influência em algum momento. Esses caminhões estão em nome de quem? É de uma empresa? Eu não sei, é dele, tem os documentos. Essa empresa sabe dizer se está em nome dele, ele aparece nessa relação jurídica. Parece irmão ou primo. Como é o nome da empresa? A de consultoria é IAP. Eu não sei se os caminhões estão no nome da IAP. IAP com Y, né? IAP com Y, consultoria e debates limitados. Os caminhões específicos, eu não sei se está em nome da consultoria dessa IAP. E me diga uma coisa, só, esse acerto que você falou que comprou, você está falando Bertins no nome de Genério da família, mas quem era a pessoa dos irmãos Bertins que tinha relação com o Kassab? Natalino Bertin. Natalino, né? E você ou seu irmão, alguém do grupo chegou a conversar com o Kassab sobre esse tema? Várias vezes. Várias vezes? Eu, tanto o Joesley, teve várias vezes, ele foi no escritório por muitas vezes, e eu também tive com o Kassab várias vezes. Assim que vocês compraram o grupo Bertin, o Bertin entregou e pronto, ou ele avisou, tem um contrato aí dentro desse grupo que vocês estão comprando, que é com o Kassab? Ele avisou isso? Avisou. Natalino Bertin avisou isso? Avisou. Aí vocês sabiam. Aí, quando vocês compraram, o Kassab foi falar desse contrato com os outros? Foi. E o que ele falou? Ele falou, olha, eu tenho um contrato com o Bertin, desses caminhões, tem um outro dessa assessoria, que é um overpriced dos caminhões, e gostaria que vocês mantivessem isso, continuassem, eu conto com isso aí e tal, é isso. Vocês têm os documentos de quanto totalizou isso, desde que vocês compraram? Tem, tem, está em anexo nos documentos, mas é... Os documentos antigos também, né? Antes de vocês comprarem, vocês pegaram o documento da Bertin? Não, do Bertin não, nós temos do ano que nós compramos o Bertin para frente. Mas a contabilidade da Bertin, quando vocês compraram, vocês não receberam essa contabilidade? Sabemos, mas nós não fomos atrás. Mas tem lá. Tem lá. Você pega, se levantar... Registro contado. Registro contado. Documento eu também não sei se acha mais da época do Bertin, mas entrando no sistema em que pés nós mudamos o RP... Eu peço que vocês consultem isso e nos informem se é possível recuperar, o que é possível recuperar para trás. Para frente, que foi... A gente está falando de final de 2009, não é isso? Final de dezembro de 2009, que nós compramos o Bertin. Então dá na... 2010 para frente. 2010 para frente, vocês têm os documentos. Temos. Peço que deem uma checada. E os aluguéis estão lá, a gente vai saber o nome dele, não é isso? Isso. Mais algum? Continua até a opção. Não, eu parei. Para ou quando? Nós estamos em maio de 2017. Olha, janeiro agora, três meses, quatro meses atrás, eu encerrei. Falei, não dá mais, não dá, não vou ficar pagando nota fria que não teve tal. Estamos falando de quase sete anos, 350 mil por mês? Não, de 2010, é, seis anos, é, foi pago quatro, três milhão e pouco por ano, seis anos, é, uns 20 milhões. E esses 350 mil era o overprice ou era o valor total? Não, o overprice, fora os caminhões. Os caminhões pagavam... Mas era quanto? Se não me falha a memória, por um período foi 300, depois por um outro período, lá no começo foi 300, depois 400, se não me falha a memória. Mas tem o contrato também. E tirando a parte dessa propina, desse overprice, a parte do caminhão, ele transportava mesmo? Transportava mesmo. E era preço de mercado? Preço de mercado. Esse contrato de 300, 400 mil, esse era a valor justo. Esse justo, você continua ou contrataram outra empresa? Não, nós rescindimos, Flamão, não quero ser o caminhão mais, ele, não sei, ele levou os caminhões embora, ou vai... Eles contrataram outros caminhões? Isso. E o preço foi mais ou menos igual? Não, não necessariamente nós contratamos outro, porque nós temos transportadora própria. Nós simplesmente abrimos mão de alugar os caminhões dele. Entendi. Na conversa que você mantinha com o Joesley, o que é que levavam vocês a manter esse contrato durante tanto tempo para as empresas que dominam? O que é que você é isso? Expectativa de algum benefício em algum momento que o Kassab seria, em algum momento, estar num cargo executivo ou mesmo com o ministro. por... Vocês procuravam ele até como ministro agora ou como ministro passado? Como é que era a relação? Ele atendia bem vocês? Super bem. Sempre nos atendeu na hora que a gente queria falar, aberto, de portas abertas para levar as demandas que nós tínhamos, em que pese nunca fizemos nenhum negócio específico com ele, porque não tinha... Então encerrando aqui o termo de depoimento número 5 do Sr. Wesley Mendonça Batista no dia 4 de maio de 2017. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política